olá seja bem vindo ao 3d na veia você está assistindo gerenciando servidores 2019 com foco em empresas bom nessa nessa vídeo aula ou nesse vídeo eu vou estar dando mais dicas sobre como se virar no centro s7 a dica que eu vou dar ela é muito boa para quem está iniciando tipo assim quando eu iniciei eu passei pelo seguinte problema já logo de cara nunca tinha ouvido falar lindas assim pegado mexido e saber o básico do básico e aí eu entrei para trabalhar numa empresa beleza aí eu chego e pega a seguinte situação uma placa queimou de rede ok fui lá troquei beleza e agora bom subir a placa a interface de rede nela para conectar tudo certinho o problema é que ela não estava pingando na internet e não estava se conectando na internet e aí eu vou mostrar isso agora na prática pra vocês como é que se faz pra ver essas situações não iguais idênticas mais parecida então vamos lá oi 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 bom digamos que eu queira instalar uma ferramenta né vamos lá assim que a gente inicia o centro s7 ele não vem com if config por exemplo nem com hot menos n que nos dá a informação sobre a rota padrão a rota padrão é a mesma coisa do que o gueto em da onde a nossa placa de internet está apontando para o nosso roteador então vou tentar instalar essa nova placa na qual eu subi e não está se conectando na internet então vamos lá então vamos lá tentar instalar e um menos y instalar o que um dos comando isso vai ajudar a ter uma coisa que é uma coisa que é uma coisa de 200 no espaço a ddr show essas são as nossas interfaces de rede que a gente tem no momento a gente tem a de loopback a gente tem a de internet em 0s3 ea da nossa rede em 0s8 bom vamos ver se está pingando pra fora onde está aqui vou tentar acessar o site do google aqui 18.8.8.8 esse é o dns do google beleza vamos tentar a rede está fora de alcance nessa hora eu já estava apavorado nessa hora eu estava apavorado que que eu vou fazer da vida meu deus do céu bom então tá aí eu me lembrei do resolve.com que é onde fica a dns apontada pra fora beleza bom então fui nem um cat barretc resolve.com sem nada ué bom vou lá vou tentar editar ele barretc barra resolve.com e vou botar o ip aqui o name server 8.8.8.8 isso aí salvando vamos tentar agora de novo e continua fora do alcance bom aí estudei 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 em bom só pode ser a rota vamos ver como é que tá a rota bom e como é que eu faço para adicionar isso na mão grande sem o comandos antigo então é isso que eu vou estar mostrando agora pra vocês beleza bom eu sei que de cara eu preciso dizer que eu preciso acessar a internet segundo eu sei que eu que ip eu tenho na minha interface de na minha interface de rede ter fácil de rede certo então vamos digitar o seguinte comando ip ao e aí o hot add e default via 10.10.2.2 adicione uma rota padrão ao IP 10.0.2.2, que nesse caso é o meu roteador, no qual ele está buscando o sinal da internet, com o IP camuflado. No dispositivo, que dispositivo é esse, é a nossa placa de internet, que tem o nome em 0s3, dá um enter, vamos ver aqui, o erro que deu, bom, esse erro acontece porque, para ele poder dizer a rota padrão, a gente tem que dizer, a gente tem que definir a interface de rede na qual essa rota vai fazer sentido ser colocado, então a gente precisa pelo menos de um endereço de rede aqui, na rota ativa. E como é que a gente faz isso? A gente faz assim, IP ROUTE ADD 10.0.2.0 barra 24, no dispositivo, AMP 0s3, e enter. Adicionamos nossa primeira interface, interface, de rede, no nosso servidor. Para ver o que eu estou falando, só digitar então, IP ROUTE, SHOW. Ele mostra o que a gente tem na rota, indicando uma rota. Beleza. Só que agora eu preciso de uma rota que essa interface de rede seja a que vai fazer comunicação com a rota e a internet. A gente tem que juntar os dois. E aí que entra aquele outro comando. Esse aqui. Que vai nos disponibilizar acesso à internet. Beleza. IP ROUTE ADD DEFAULT VIA 10.0.2.2 DEV AMP 0s3 Dá um ENTER E adicionamos nossa rota padrão. Vamos dar um IP ROUTE ROUTE IP ROUTE SHOW. Agora a gente já tem um uma interface de rede ativa a da internet e a rota padrão. Vamos ver se ele já se conecta na internet. PING 8.8.8.8.8 Como vocês podem ver agora ele está se comunicando com a nossa internet. CTRL C para parar o programinha. vamos dar um uma lida no arquivo lá no no barra etc resolve.conf percebam que eu defini um DNS nesse arquivo o que eu vou fazer agora vai ser o seguinte vou lá no resolve.conf vou lá no resolve.conf e vou comentar esse DNS que está aqui certo? certo? vamos ver o que que acontece ao comentar WQ para sair e salvar e vamos tentar de novo o site da Globo interessante como vocês podem ver como vocês podem ver vamos tentar com o do Google como vocês podem ver o arquivo resolve.conf ele resolve o nome o nome do nosso DNS sem ele a gente só conseguiria acessar o IP e isso não adianta de nada para a gente aqui querer acessar um site só pelo IP não a gente quer acessar pelo pelo nome do site certo? então vou voltar lá e mudar isso vamos ver se ele consegue responder agora dois pontos WQ para sair e salvar agora ele está respondendo é isso que significa o resolve.conf acho que agora ficou bem claro para para vocês entenderem certo? tanto resolve.conf quanto o IP route mas ainda falta um IP para a gente inserir na nossa interface de rede porque a gente inseriu apenas uma interface de rede de internet ainda falta a interface de rede interna certo? então vou voltar aqui com os comandinhos aqui esse default via significa a rota padrão a rota padrão é a mesma coisa do que o gateway então vamos inserir vamos inserir a nossa segunda interface de rede 192.168.0.0.0.24 no dispositivo AMP 0 8 não é mais a 3 porque a 3 é internet a 8 é nossa internet de rede interna feito isso dou um enter beleza agora com a regra de liberação da internet antes não dava mas agora todo computador que tiver conectado a essa rede já começa a ser passado a internet para eles também devido aquela regra adicionada no vídeo anterior beleza? bom do desses comandos era era isso mas agora eu quero instalar de fato o net traço tools que são o comando ué ah já instalei são comandos antigos que a gente é o são os que a gente mais usa principalmente antes do centro s7 do 6 para trás até mesmo no bonto e e devem derivados beleza? então if config a gente vê os nossos ips e if up na verdade if down esse aqui ele já vem no linux padrão independentemente de ter instalado o net tool ou não então if down amp 0 s 8 ele vai desconectar meu dispositivo vai simplesmente desligar minha interface de rede isso o que acontece é o seguinte ele desmonta meu dispositivo para voltar com o meu dispositivo de novo a gente usa o if up e aí ele ativou de novo vamos dar um if config e instalar o nosso ip novamente aplicado e funcionando beleza? bom a rota como é que eu eu vi a rota antes eu vi a rota assim só com root menos n dessa forma aqui com root menos n fica mais didático porque a gente consegue ver exatamente as nossas interfaces de rede o roteador padrão se não tivesse roteador padrão aqui estaria 000 não ter internet a gente vê as máscaras de rede e assim por diante se por acaso tivesse mais uma mais uma interface de rede para fazer uma subrede que poderia ter 192.68.2.0 então seria apenas inserir ela ela no nosso esquema do roteamento que automaticamente essa rede claro que se de acordo com o nosso firewall ela tiver de acordo em receber sinal da internet então ela vai receber sinal da internet vinda do nosso roteador padrão beleza agora vou ensinar um comando novo para vocês chama timedate ctl o que ele faz vamos primeiro limpar a tela visualizar o que ele faz timedate ctl enter o local time significa a nossa hora de acordo com o nosso fuso horário o time zone é o fuso horário de fato ntp enable significa que eu estou sincronizando o meu horário atual do computador com o meu fuso horário nesse caso com são paulo beleza agora vamos vamos ver vamos ver agora a lista de zonas de zonas com esse comando timedate ctl list traz time zones ele vai nos mostrar todas as zonas disponíveis vocês podem ver a américa baía outro bar e baía belém enfim o nosso a nossa cidade não se encontra nessa lista certo certo são paulo sim então eu aconselho a nem mexer nisso nem tentar procurar inserir nada pra não dar problema pra vocês bom agora que a gente já viu a lista de zonas vamos fazer o seguinte eu vou modificar modificar a nossa hora local como é que a gente faz isso antes de modificar a nossa hora local com esse comando a gente precisa desativar a sincronização o np enable e a gente faz com esse seguinte comando o time date ctl set traço ntp e agora a gente precisa de um valor booleano ou seja verdadeiro ou falso claro que lembrando que a gente está trabalhando com uma língua inglesa né então tem que ser em inglês então é true ou false nesse caso eu quero desabilitar então falso feito isso se a gente ir e dar uma olhada a gente percebe que ele já não está mais habilitado certo então não consegue mais fazer uma sincronização perfeita com o nosso horário sendo assim eu consigo então modificar meu horário com o seguinte comando time date ctl set traço time espaço eu vou voltar no tempo agora 20 dois pontos 20 é zero zero dois pontos zero zero vamos ver vamos ver que hora ele pegou como vocês podem perceber ele está com a hora de 8 horas a hora de 8 horas simples assim 8 horas da noite bom mas eu não quero mais mas eu não quero mais esse horário louco aí para desativar basta apenas ativar a sincronização novamente simples assim ele automaticamente vai pegar o nosso horário padrão do computador sincronizando com o nosso fuso horário nos dando a hora exata novamente como vocês podem ver 11 e 17 da noite isso eu achei fantástico é fantástico mesmo bom mas mesmo assim às vezes a gente precisa quase sempre de um servidor de horas por quê? porque volta e meia o sentios tem uma mania de se perder meio numa loucura às vezes ele se perde no nosso fuso horário e como muitas vezes ele fica numa atualização de pacote de origem estrangeira dos estados unidos então ele acha que ele tá com um horário americano muitas vezes pra definir que o nosso horário do servidor sempre vai ser o horário do brasil então a gente precisa instalar o servidor de horas com ium menos y pra confirmar as opções install ntp está instalando pra gente aqui o nosso servidor de horas beleza e agora basta a gente configurar o nosso servidor de horas vamos vamos encontrar o nosso nosso arquivo ntp ntp ntp.conf ntp bom e não tá achando com esse comando aqui então vamos no barretc que é lá onde fica os arquivos de configuração seja lá eles qual fone então cd barretc ls pra ver os o que a gente tem aqui vamos procurar por ntp ali já chamam o ntp ntp.conf vi ntp.conf aqui embaixo aqui ó onde ele tá dizendo server 0.100OS.pull.ntp.org e burst ele tá puxando do servidor de horas lá do 0.100OS mas a gente quer definir o do brasil pra ele não ratear nunca então a gente vem aqui e digita server a. ntp. p. pr espaço e burst exatamente como tá ali em cima ali beleza feito isso a gente vem copia essa linha shift v y p pra colar mais uma vez i pra inserir e só trocamos o a aqui da segunda linha por b e aqui por c ah mas da onde tá vindo esse 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 endereço esse endereço aqui a gente pega assim ó a gente pega daqui ó desse site http ntp dois pontos barra barra acho que é o tem um s aqui talvez ntp.org esse aqui é o é o site oficial do nosso servidor de horas aqui do brasil se não for org então é br não tô me lembrando muito bem agora mas eu acho que é org então beleza isso aí salvei tudo que a gente tem que fazer agora é estatar esse serviço systemctl start ntpd startamos o serviço mas a gente tem que botar ele na inicialização do sistema então enable ntpd beleza agora toda vez que o nosso centro s iniciar ele vai buscar os servidores de hora vai vai pegar e vai ver o nosso horário do computador o nosso fuso horário da onde está vindo e se tem um servidor de horas mais próximo da da gente nesse caso fica no brasil e se eu não me engano fica em brasília ou em são paulo mesmo em servidor de horas beleza bom agora outra coisa outra dica agora que eu vou dar pra vocês é tipo assim vai eu tô cansado dessa tela preta eu quero instalar uma interface gráfica agora como é que a gente faz isso não tem problema vamos ver isso agora vamos instalar uma interface gráfica bom tem um comando que a gente usa pra ver todo tipo de de componente gráfico que o nosso sistema já vem embutido no repositório dele a gente usa o seguinte comando e um grupo neste e entre como vocês podem ver como vocês podem ver como vocês podem ver existem várias partes gráficos aqui que ele nos fornece tem xfc é o mate eu costumo brincar o mate gudasai bom cinamon cinamon cadê plasma workspace que nome desktop incluindo servidor gui e aí tem a todas aquelas aquelas aquela parte de que tem na nossa instalação do centro s7 mas eu aconselho a vocês a instalar a interface padrão dele que nome desktop eu não instalei as outras porque pode ter falta de dependência pode ter pacote quebrado enfim essas coisas todas aí então eu prefiro ir no mais seguro sempre pra não me ferrar depois eu não quero que vocês se ferrem depois beleza beleza então é isso aí então a gente instala com o seguinte comando um grupo é grupos install aspas duplas fecha aspas duplas dentro delas a gente vai botar o seguinte com letra maiúscula que nome o espaço o d maiúsculo e desktop minúsculo o desktop minúsculo e vamos dar um enter vamos ver se tudo correr bem ele vai instalar pra gente a nossa interface gráfica no servidor em questão de servidor veja bem em questão de servidor não estou falando de uso usuário comum tipo a quer jogar quero fazer alguma coisa não matéria de servidor a interface está numa coisa inútil literalmente inútil diferentemente se a gente vai partir para o lado desktop da coisa a como assim o eu quero usar pra navegar na internet estudar para jogar para fazer meus programas para editar meus vídeos para editar as imagens baixar vídeo do youtube então aí a interface gráfica vem a calhar bem mas no servidor eu vou cortar o vídeo e daqui a pouquinho eu volto logo assim que ele finalizar tudo bem beleza só um minuto bom já terminou aqui o nosso download agora vamos fazer o seguinte eu vou dizer que eu quero iniciar o sistema quando eu quando eu ligar o meu servidor eu quero que ele já inicia com a interface gráfica então pra isso a gente digita o seguinte comando a gente digita se aqui tem ctl set traz default o espaço o press call que queria graphicul ponto target Dizemos que agora quando iniciar a interface gráfica padrão vai ser o Gnome, beleza? E agora vamos startar a nossa interface gráfica. Opa! Consistem. CTL. Start. Velho comandinho. Graphical.Target. Enter. E... Voila! Será que vai acabar as noites sem luzes? Eita, mundo, véi! Olha o que a gente tem aqui. A nossa interface gráfica. Vamos configurar ela aqui rapidinho. Português sim. Português sim. Vou botar próximo aqui na moral. Próximo. Próximo. Vamos criar um usuário. Porque quando a gente passa pra interface gráfica é de padrão e é necessário a gente criar um usuário pra... de uso não root. Então eu vou criar aqui... Eduardo. E o meu usuário também vai ser Eduardo. E então... Dou um próximo. Vou criar uma senha aqui pra mim. Pois é pra nossa própria segurança. Então... Agora podemos começar a... A ver a nossa interface gráfica. Então era isso que eu... Eu queria passar pra vocês. Espero que tenha sido... De grande proveito. E é uma das coisas nas quais eu realmente... Penei. Penei. Principalmente a parte do... Do IPROTE. Do... Do roteamento ali. Certo? E aqui tá a nossa interface gráfica. Eu não sei porque que ele tá... Preciso em cunha grandão aqui, maluco. Mas aí é só... Redimensionar eles. E aí. Beleza. Certinho. Tudo... Funcionando. Bom, por hoje era isso. Agradeço a quem assistiu até aqui. Tenham... Feliz Páscoa pra... Todo mundo aí. E aproveitem. Tchau. 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 Tchau.